Olha o ronco dessa moto Olá pessoal, como vão vocês? Tudo jóia? Eu e o God estamos aqui com a CBR300R do ano de 2017 Sejam todos bem-vindos aqui no canal Estamos correndo a noite na pista de Macau no White 3 Hoje eu queria mandar uns salves aí pra rapaziada Vamos começar com o canal Amor à Poesia Ela sempre está ligadinha aqui no nosso canal Eu e o God a gente agradece de coração Visite pessoal, este canal é muito show de bola Tem poesias lindas recitadas por ela Vão lá ver canal show de bola Amor à Poesia Tem também um canal, mandar um salve, o JDA Músicas JDA, também é show de bola Músicas muito lindas, muito legais Visite lá o canal E não pode faltar o canal, né? O Focado na Palavra Eu e o God anotemos aqui no papel Alguns destes brothers E se faltar alguém aqui na lista Vai pra você também Que faz parte do canal Assinante do canal também Sejam todos sempre bem-vindos Mandar um salve aí pro Fabiano da MT Fabiano da MT que sempre está participando aqui do canal É um brother do canal Tem um canal show de bola de motovlog Dá uma conferida lá também Cara, é um brother Mike Mike Chique Aí, brother Como sempre, Mike É um prazer sempre tê-lo aqui no canal Este canal do Mike Chique também É show de bola Visite, pessoal Canal Mike Chique é o nome Cara, é um brother O outro é o Vplay Grande cantor aí Canta umas músicas sensacionais Marcelo Guasca Hunter Lacerda Mop11 Lila Flor Que sempre está participando aqui Deixando o seu carinho aqui para o canal O nosso brother Canon1261 A AdriTV Que sempre está ligadinho aqui no canal E claro, não poderia faltar o Bahia Da CB300 Valeu a todos vocês E se faltou Alguém na lista Vai para vocês também Não deu para anotar todos Mas é de coração para todo mundo O meu coraçãozinho E o like Valeu a todos Obrigado por assistir E para sempre O nosso nome tá da Ronda tem uma história. Na verdade, as modas da Ronda são modas históricas, grandes modos, grandes marcas, como a CBN, o R, Barracuda, entre outras modas que tem por aí. A CBN teve sucesso. Na década de 1997, tinha muitos rapazes na minha cidade que tinham essas modas, como a CBN, o Kawasaki, o Suzuki. Essa aqui é uma CBN, se eu não me engano, mas eu vou contar no título da descrição do vídeo, certo? Mas se eu não me engano, é uma CBN da Ronda crescente de entrada. Vamos voltar lá na Rapson de Corrida para o Mato Reis. A gente vai mudar ela no Mato Reis. A próxima linha completa vai ser lançada aqui no canal Corrida PC. Estamos andando à noite na cidade de China, né? Agora é Macau. Esqueci o nome agora, vocês vão ver aí o vídeo. Macau. Macau na China à noite. Corrida da CBL, moto, sucesso. 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 Motaça, né? As roupas são bem, 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 bem para serem executadas. Mas, como eu gosto, eu queria agradecer a todos vocês, se têm acompanhado aqui o canal. Valeu! rapaziada. Fiquem com Deus. O canal está aí na descrição, e no caso da palavra, tem muitas novas novas, no canal meu também, novas novas. Aí embaixo na descrição, se vocês quiserem conhecer os canais meus. Valeu, rapaziada. Muito obrigado. Estamos aqui hoje no dia seguinte. Tem gente aqui, ó, com a Rota CBL. É 300R da Honda. Vamos fazer com os pedidos aí. Legal, então, para todos vocês. E a linda que está na tela do Correio da PC. Agora, vamos fazer uma calma na China. Valeu. Vamos ver essa moto. Valeu, rapaziada. Tchau. Tchau.